O número de presos foragidos do Compage e do IPAT é maior do que se pensava e o secretário de administração penitenciária, Pedro Florencio, foi exonerado do cargo hoje. O secretário que estava desde outubro de 2015 no cargo não resistiu. Pedro Florencio já havia colocado o cargo à disposição e foi exonerado na manhã desta sexta-feira, depois de admitir que a gestão dele fracassou. Ele será substituído pelo tenente-coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho. O novo secretário diz que vai haver mudanças na administração dos presídios. As penitenciárias do interior do estado também vão ganhar reforço e três presídios devem ser construídos. Um deles em Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, onde o presídio foi desativado no ano passado. Mas três presos continuam no local e foram eles quem recepcionaram o repórter Juscelio Paiva. Só os presos tomam de conta aqui no caso? É, nós porque, assim, os presos que têm comportamento, né, que ficou a gente aqui, graças a Deus, a gente fomos, ficamos abençoados para ficar aqui, né? Não há agente penitenciário e nem polícia no presídio. Os presos podem sair quando quiserem e os moradores da região já se acostumaram com isso. Eles aí não oferecem perigo de nada, não. São tranquilos eles. A crise no sistema penitenciário do Amazonas se agravou este ano depois do massacre dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 56 detentos foram mortos. E o número de presos que escaparam do complexo penitenciário Anísio Jobim e do Instituto Penal Antônio Trindade é maior do que se pensava. 225 presos fugiram na rebelião do dia 1º de janeiro, 41 a mais do que havia sido divulgado. 145 ainda estão foragidos. Um deles desafiou a polícia. Depois da fuga, Brian Bremer, condenado a sete anos de prisão por tráfico de drogas, postou fotos nas redes sociais com amigos no meio da mata. E dizendo que mudou de vida e agora está vendendo chips de celular. A polícia conseguiu prender um dos amigos dele. E o novo secretário falou hoje à tarde sobre as mudanças que vão ser feitas no sistema prisional. O tenente-coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, estava no comando de policiamento especializado. Ele falou pela primeira vez como secretário de administração penitenciária na tarde desta sexta-feira. Eu sou militar de formação e o militar preza muito pela disciplina. Isso nós vamos prezar também no sistema penitenciário. O novo secretário deixou claro que vai ser preciso contratar funcionários para reorganizar o sistema e realizar treinamentos. O que precisa se melhorar é o investimento e o governo do estado já está nos atendendo. Já anunciou, vocês já sabem da condição dos novos presídios, investimento, infraestrutura, contratação de pessoal e treinamento. O novo secretário de administração penitenciária declarou que vai continuar fazendo um trabalho humanizado, só que com menos regalias. Isso é você seguir a lei de execuções penais. Tudo que está escrito ali vai ser cumprido. Nenhuma vírgula a mais, nenhuma vírgula a menos. O secretário pediu para sair. É a informação que eu tenho, a informação que o governador me deu e que o próprio doutor Florencio me deu. Então ele julgou que não estava colaborando como achava que tinha que colaborar. Que a permanência dele seria um entrave a novas políticas. E ele, como um homem de bem que é, como um homem de honra e um policial honesto e cumpridor das suas missões, pediu para sair. Para o novo secretário, o maior desafio vai ser detectar as falhas na fiscalização que permitem a entrada de armas, celulares e drogas nos presídios. Ele preferiu não comentar as festas de fim de ano que aconteceram no complexo penitenciário Anísio Jobim, mostradas aqui no Jornal em Tempo. O tenente coronel disse ainda que as festas não vão se repetir. A fiscalização sempre aconteceu. Nós só temos que detectar aonde houve falha e corrigi-la. A nova gestão também quer melhorar a estrutura da cadeia Raimundo Vidal Pessoa, que por enquanto vai continuar funcionando como presídio. 200 colchões vão ser levados para lá e a segurança deve continuar reforçada. E o governo prepara um edital de licitação para escolher a nova empresa que vai administrar as unidades prisionais aqui no Estado. A Humanizare chegou a ser denunciada pelo Ministério Público de Contas por indícios de desvio de dinheiro público. Por hoje é só. Uma ótima noite para você. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto